A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só para dizer que encurtámos uma beca ao sete com as outras bandas porque começámos uma beca tarde mas não é por aí é sempre a tocar ao menos tentamos A CIDADE NO BRASIL O BRASILIA, PORPORSAL, DELICIDADO VEST pemotas e não são PINCADE NO BRASIL PINCADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?